É? É E o do até o final Quando é o final Nós voltamos aqui no outro dia E o endereço Está perto, né? Sim, está perto de casa Não seja louco agora Onde você quer ir? Eu queria ver aquilo ali Ah, sim, eles não fazem Não, eles não querem ir lá Ok Muito longe Eu quero ver essa coluna vermelha Ah, vamos lá Eu não sei o que você tem essa coluna Acho que está lindo aquilo ali, hein? E uma gatinha tem Sem rabo É o primeiro rabo dela É, é Opa, eu amo isso Eu tenho medo de ir Ah, é que eu não estou espaçando lá Você não pode ir assim? Você não quer ir lá? Não, eu quero ir lá É, aí Isso é o deixe Tchau Essa é o deixe Adão M journalist KORQ Justine Telefone KORQ DNA dod